Moris, ignorem minha cara de sono, é porque eu esqueci de gravar a introdução pra vocês desse vídeo, então eu vim gravar só agora, né, de noite. E enfim, se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve no canal, tá bom? Deixa o seu like, seu comentário que ajuda muito no vídeo. O vídeo de hoje é um vlog, meus amores, do meu dia, tá? Um vlog bem diferentão. Então espero muito que vocês gostem, tá bom? Lembrando que meu Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Me sigam lá no Instagram, gente, estamos quase batendo 3 mil seguidores lá no Instagram. Então me acompanhem lá também, porque eu posto várias coisinhas, tá bom? Então é isso, né? Chega de falar e bora lá pro vídeo. Calma aí, meus amores, porque antes de começar o vídeo, eu queria passar pra indicar um canal pra vocês. Espero muito que vocês possam ir conhecer esse canal, gente. O nome do canal é Val, mãe do Nicolas. E, gente, pensa num canal maravilhoso. Não é porque eu sou youtuber, não, gente, né? E não é porque eu tô indicando esse canal no meu canal que eu tô falando isso, tá? O canal da Val, gente, é um canal muito simples, muito simples mesmo. Mas traz todos os conteúdos de dona de casa que a gente adora, né? Particularmente esses conteúdos de dona de casa, vlogs de rotina, receitinhas, comprinhas do mês. Esse tipo de conteúdo eu amo de verdade. Então a Val lá no canal dela, gente, ela traz esses conteúdos pra vocês. E o mais legal, gente, é que ela começou o canalzinho dela agora. Faz um mês que ela começou o canal dela. E o canal dela tem conteúdos muito bons, né? Pra quem começou um canal agora. Então eu vou deixar o canalzinho dela aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vão lá, meus amores. E deixem lá nos comentários. Vim pela Aline Style que eu vou ficar muito feliz. Vão lá dar essa forcinha pra Val, tá bom? Então é isso. Bora pro vídeo. Vou mostrar pra vocês como que eu faço um franguinho aqui. Fica muito gostoso, tá? Se vocês quiserem, vocês podem ver na casa de vocês também. Nossa, gente, fica muito bom. Sério, eu aprendi com a minha mãe e eu não faço mais diferente. Pode ser lombo, frango, pernil. Eu sempre faço desse jeito. Fica uma delícia. Aí minha esposa aqui já fez o arroz. Colocou o feijão aqui também com bacon, né, gente? Porque eu já quero comer a comida do marido. E é isso. Bora lá que eu vou ensinar vocês a fazer esse franguinho suculento. Fica uma delícia. Gente, ó, eu já... Vocês lembram daquela bandejinha que eu comprei no mercado, né? Eu cortei aqui os peitos de frango. Já tava em filezinho já. E aí agora eu vou cortar o tomate pra também colocar junto. E rodela mesmo, gente. O importante é ficar cortadinho. Liguei o fogo aqui, meus amores. Vou colocar o alho agora pra poder dourar. Pra mim já jogar aqui o franguinho. E aí eu vou mostrando passo a passo pra vocês. Lembrando, tá, gente? Eu só tô dando dicas. Se vocês quiserem fazer ou não, aí já fica a critério de vocês, tá bom? Mas eu garanto que é uma delícia. Vocês vão amar. Gente, já coloquei o frango aqui. O alho já tá bem douradinho, como vocês podem perceber. Agora eu vou colocar os temperinhos que eu coloco. Eu não coloco muito tempero, gente. É só o movimento pra dar uma corzinha, um gosto. Vou colocar a coloral. Só um pouquinho. Isso daqui é salsinha desidratada. Tá muito bom. E agora, gente, isso daqui, ó. É o principal. O tomate. Depois do frango, né? Isso daqui é o principal. E vou colocar um punhadinho de sal, assim. Tem que colocar bastante, tá? Porque vai soltar água, frango. Senão fica sem gosto. Agora só misturo tudo aqui. E tá escuro, gente. Hoje tá um dia meio chuvoso aqui. As baguncinhas aqui, ó. Tá um dia bem nublado aqui. Choveu bastante, tá vendo? E aí a gente fechou tudo, né? Porque tá um frio. E é isso, gente. Agora dei uma mexidinha aqui. Vou tampar. Vou dar uma tampada aqui. Deixar soltar a aguinha e cozinhar. E é isso. O arrozinho aqui que o meu esposo fez já tá ficando pronto. Feijãozinho já tá no ponto, gente. Uma delícia. Meu esposo cozinha muito. Valeu. E é isso, gente. Já já eu mostro mais aqui pra vocês, tá? Gente, olha. Eu falei pra vocês que solta a água, né? O frango e o tomate, ó. E fica assim, ó. Por isso que tem que colocar um pouquinho mais de sal. Tá vendo? E é isso. Quando tiver prontinho, eu vou mostrar pra vocês. Gente, hoje eu vou cuidar da Esther, do cabelo dela, né, Esther? Sim. Das unhas, mostra as unhas aí. Estão destruídos. Hoje vai ser o dia da Esther, né, Esther? Sério? Sério. Já já você vai tomar um banho, tá bom? E aí você vai ficar todo bonitona. Olha as unhas dela. Tem que cortar, pintar. Mostra as do pé. Olha, gente, o estado. E deixa eu muito lá. Bom, amores, como vocês viram, né, o almoçinho já tá lá em andamento. Meu esposo também já organizou aqui a casa, gente. Hoje ele foi muito prestativo. E é isso. Vocês viram que eu mostrei a Esther, tá toda bagunçada. Já já ela vai... Depois do almoço, ela vai tomar um banho, né, pra mim fazer o cabelo... Arrumar o cabelo dela aí, arrumar as unhas. E é isso, gente. Já já eu volto aqui com vocês, tá? Gente, e olha como ficou assim, ó. A panela... A panela lá queimou, gente. Porque ela sempre queima. Mas fica uma delícia, sério. E aí, essa panela não é própria de fazer fritura, né? Mas, enfim, fica meio cozido e meio frito. Fica muito bom, sério. Passam aí. E é isso. Agora eu vou desligar, vou colocar no prato. Quando eu fazer o prato aqui, eu mostro pra vocês. Meu marido fez o salado ali, ó. Que eu passe, junta ali, aprontando, como sempre. E é nóis. E é nóis. Gente, coloquei aqui minha comida, tá? Feijão, arroz, frango, salada. E eu não vou gravar pra vocês agora eu comendo, porque meu celular tá descarregando. Eu vou colocar pra carregar, pra mim conseguir gravar depois pra vocês, tá? Então é isso. Eu já coloquei a comida da Esther. O João tá comendo com o pai dele. O pai dele também tá comendo. Vou colocar um pouquinho de suco aqui pra mim. E é isso, amores. Dois mil anos depois. Amores, vai dar cinco horas. Minha esposa acabou de trabalhar e eu tô aqui deitada com o João. A Esther tá ali no sofá. Ela acabou de tomar banho, gente. Só vou fazer o João dormir. Pra mim, arrumar o cabelo dela. E as unhas dela. Vamos tomar um cafezinho também. Vou mostrar pra vocês. Eu fiz um bolo de cenoura, gente. Muito gostoso. Vou tomar um cafezinho da tarde já já. Um abraço junto com vocês, tá bom? E é isso. Tô fazendo aqui o João dormir, né, João? É hora da sonequinha... É hora da sonequinha dele... X! É hora da sonequinha dele da tarde, gente. Fazer ele dormir agora, tá bom? Como eu falei naquela hora, gente. Nós já almoçamos. Tudo certinho. Batei uma preguiça, gente. Agora, deitada aqui. Sério. E tá um dia bem friozinho. Fiz o mamazinho com o Mucilão pro João. E é isso. Aí depois eu volto aqui, tá bom? Mostrando mais coisinha pra vocês. Também tenho que ir na cozinha dar uma organizadinha. Tá. Né, meu amor? Mamã. Narice de chocolate? Pepeta. Pepeta. Vou dar uma organizadinha lá na cozinha também. E é isso, amores. Esse tá sendo o nosso dia de hoje, né? Hoje é quinta-feira. Né, João? E é isso. Já, já eu volto com vocês, tá bom? Fazer esse meninão dormir, né, João? Bora dormir? Mim. Mim. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Tchau, gente. Já volto. Tchau, gente. Tchau, gente. Fala pra eles. Vocês podem ver, o João dormiu, né, gente? Agora me vou arrumar a cozinha. Esther tá aqui, Esther. Por enquanto, gente, eu já vou dar uma organizadinha aqui na cozinha. Cinco e meia agora. Vou dar uma organizadinha aqui. Meu tripé, né? Porque, meus amores, eu vou arrumar ali o cabelo da Esther. Vou fazer só uma trança mesmo, básica. Vou mais é mesmo cortar as unhas dela e pintar, porque tá bem feinha. E aí vou dar uma organizadinha em tudo por aqui, gente, né? Deixar minha cozinha organizada. Passar um paninho no chão enquanto o João dorme. E aí mostrar eu arrumando ali a Esther. E depois um cafezinho da tarde aqui pra vocês, tá? Pera aí que eu já volto. Bom, gente, minha cozinha tá assim, ó. Tem uma hora ali jogada no chão que o João adora espalhar minhas coisas aqui em casa. Ignorem meu pano sujo. Vou passar um paninho aqui no fogão. Vou lavar a louça, organizar as coisas por aqui. Guardar aquelas louças ali que já estão limpas. E é isso. Vou dar uma varredinha no chão e passar o mope. Mas eu nem vou mostrar pra vocês que eu vou fazer tudo bem rapidinho. Só vou mostrar aqui lavando a louça rapidão pra não ficar tão demorado, né? Aí eu vou passar o mope no chão, tudo bonitinho. Obviamente tem coisa disparada que o João jogou. Tá? O chão tá meio sujo. Meu esposo só varreu de manhã, mas ele não passou pano nem mope. E aí é isso, amores. Deixa eu dar uma organizadinha aqui e eu já mostro pra vocês, tá bom? E aí é isso, amores. E aí é isso, amores. Música 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 Oh, so I choke you down just like a bill Oh, yeah Take you like a bill Take my fill, fill, fill You're like a bill, bill, bill To get my fill, fill, fill No, no, no Do me in the worst way Don't let me sleep Never say sorry Oh, so I choke you down just like a bill We used to watch when the sun goes down We used to talk when the lights go out Now we're in the dark, far apart Looking up at the stars So much space Where we are But baby, I'll find you I'll find you Wherever Wherever We'll come back We'll come back Together 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 Gente, já pentei o cabelo da Esther Vira aí, Esther Só fiz uma trança mesmo, gente É só pra... Só pra deixar o cabelo dela preso Pra não ficar tão foazento Aí agora eu vou fazer a unha dela Tá assim a unha dela, ó Tem algum pouquinho de esmalte ainda Vou cortar do pé também, ó Vendo que tá grande Já tô aqui com o cortador de unha E ela escolheu essas três cores aqui, ó Que ela vai pintar as unhas dessas três cores aqui, tá bom? Aí eu vou mostrando pra vocês Sim I don't know where I am I don't know where you take me I don't know where you take me I just follow your trail And the love's in your mind And the love's in your head Let me escape from this unlove Cause I'm a prisoner I just want to look my way And never back to you I don't know where you take me I don't know where you take me Música Gente, terminei aqui as unhas da Stere, ó. Pintei assim de coloridinha, tá vendo? Fica muito bonito. Ignorem aqui minha mão manchada. Eu gosto de fazer esse penteado aqui na Stere, gente, porque quando ela dorme, o cabelo dela não fica tão embaraçado, nem tão espigado. Aí no outro dia, por mais que bagunce, fica fácil de arrumar, entendeu? Porque fica desembaraçada. Eu gosto de fazer trança. Tanto aqui em cima, quanto aqui embaixo. Eu pego, pentei o cabelo dela e faço trança aqui embaixo, sem prender. Também gosto bastante. E, gente, a unha do pé dela eu só cortei, ó. Tá vendo? Não pintei, só cortei. Eu não gosto de pintar a unha do pé dela porque descasca muito rápido e fica muito feio. Aí eu só dei uma cortadinha na unha dela. E agora eu vou aqui pra cozinha e vou mostrar pra vocês como que ficou aqui. Vocês viram que eu arrumei tudo, né, gente? Arrumei tudo mesmo. Limpei embaixo da cama, lá no meu quarto também. Limpei aqui o fogão. Só ficou a raque pra me limpar embaixo e a cama da Esther. Mas no próximo vídeo eu faço isso junto com vocês também. Ou num vídeo só de rotina, né, que eu tô querendo pegar pra limpar embaixo da cama da Esther. E embaixo da raque. E é isso, amores. Vou mostrar aqui pra vocês como ficou. O João tá quase acordando, tá ali mamando. Por isso que eu não pintei a unha da Esther também, do pé. Uma porque descasca muito e outra porque o João já tava acordando. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Bom, vindo aqui na cozinha, como vocês viram naquela hora, o João tá bem limpinho, né? Passei mope. Aqui no fogão, gente, tá tudo limpinho, ó. Limpei os queimadores. Tão vendo? Ignorem aqui meu paninho que já tá sujo já. Limpei os queimadores, limpei o fogão, tudo bonitinho. Lavei louça, tem aquelas louças ali secando. Vocês podem ver, já é de noite, já é 6h10 agora, né? Já tá anoitecendo. Já anoiteceu, na verdade. E aí tá assim a minha pia, organizei tudo por aqui. Tem algumas coisinhas ali, não é mais nada de mais. Ó. Mais importante é que o chão aqui tá limpo, tá tudo limpo. Tá vendo? Vindo pra cá, a gente também tá tudo organizado. Meu quarto, quarto da Esther, ó. Tá vendo? E é isso, ainda continua aqui. Esse mês de outubro, gente, é um mês muito... Tá sendo um mês muito apertado pra gente, né? Meu esposo recebeu do salário dele micharia, gente. Eu, então, esse mês, mais uma vez, a gente ficou super apertado, né? Em relação a fazer alguma coisa aqui dentro de casa. Eu tô esperando, né? O meu dinheiro do YouTube... Eu saí, meu dinheiro do YouTube, pra mim poder fazer algumas coisinhas. Vou ver se eu compro suporte lá da televisão da sala, pra mim tirar aquele hack também de lá. E tem várias coisinhas pra mim fazer aqui ainda, gente. Mas vou fazendo tudo quando eu pegar dinheiro, né? Coisa que não tá sendo fácil. A maioria do dinheiro que eu vou catar do YouTube, gente, vai ser pra mim pagar contas. Pra vocês terem ideia, né? Dia das crianças, as crianças não ganharam presente. O que eu fiz fazendo dia das crianças, gente? Foi ir no mercado e comprar uma caixa de bombom, né? Pra as crianças comerem. Mais nada. Não dei presente. A Esther ficou muito triste. Falou, mãe, eu não vou ganhar presente dia das crianças? Eu falei, não. Até porque eu não tinha dinheiro, né? Aí eu prometi pra ela que quando eu recebesse do YouTube, eu ia pegar e ia comprar um presente pra ela e pro João. Né? Quando eu recebesse do YouTube. Porque agora mesmo, dia das crianças, eles passaram em branco. Pra não dizer que não passaram em branco mesmo, né, gente? Eu comprei uma caixa de bombom pra eles. E eles ficaram muito felizes. Sério. De verdade, né? E aí, quando eu receber do YouTube, eu compro um brinquedinho, uma lembrancinha. Não vai dar pra comprar nada também muito caro, gente. Porque, como eu falei, eu tenho conta pra pagar. Muitas pessoas aí estão ansiosas para o meu primeiro pagamento. Achando que eu vou comprar isso ou aquilo pra dentro de casa. Mas não vou conseguir comprar muitas coisas aqui pra dentro de casa, gente. Ou investir o dinheiro aqui em casa. Porque eu tenho contas pra me pagar. Eu tenho muitas contas. Muitas contas pra me pagar, infelizmente, né? E é isso, gente. Vou pagando minhas continhas. Por enquanto, agora, com o dinheiro do YouTube vai ser um dinheiro pouco. Não vai dar pra me fazer muita coisa. Mas o que eu consegui fazer é pagar minhas contas. Eu já vou estar muito feliz, né, gente? Porque só de não ter dívida pra pagar é a melhor coisa. E aí, também, eu tô ajudando o meu esposo, né, gente? Porque a situação tá muito difícil. Quando vem salário, vem aquele salário, sabe? Picado. Que não dá pra fazer nada hoje em dia. E, enfim, gente, é assim que a casa está, né? Agora eu vou tomar um cafezinho ali. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Um bolinho, um pãozinho. E, assim que eu terminar o café, eu já venho encerrar o vídeo pra vocês, tá bom, amores? Gente, tô aqui na cozinha agora. Vou tomar o café, né? Tomei um banho ali, rapidinho. Coloquei a mesma roupa, porque eu não sou obrigada a nada, né? Até porque se eu queimava, e lavar a roupa na mão não tá sendo fácil. Ó, tem um bolo de cenoura aqui, gente, que eu fiz ontem à noite. Mas olha só, meu esposo de madrugada e Esther de manhã detonaram o bolo, gente. Aí hoje é 6h20... Aí hoje, gente, olha como que tá o bolo já, gente. Tem quase nada, mas, enfim, cenoura com chocolate, todo mundo gosta. Vou também cortar um pãozinho aqui sovado pra gente comer. E é isso, amores. Eu vou fazer aqui rapidinho. A Esther junta aqui, ó. Oi! Oi! Vou fazer aqui rapidinho e eu já mostro pra vocês, tá bom? Porque senão eu acho que o vídeo vai ficar muito grande. Mas, enfim, vou cortar aqui rapidão, passar a manteiguinha aqui no pão, fazer um leitinho com toddy pra mim e pras crianças. E eu já mostro pra vocês. Gente, já fiz aqui o nosso cafezinho. Fiz pão aqui, o meu pão tá com frango. Sobrou um pedaço de frango ali do almoço que eu fiz, vocês lembram? Aí eu coloquei aqui no pão. Da Esther tá com manteiga, com margarina, porque ela não gosta. Coloquei uns pedacinhos de bolo aqui também. Ignora, a gente vai fazendo bagunça. E fiz um toddy pra ela e um suco pra mim, gente. Agora a gente vai lá tomar café. E é isso, amores. Venham, venham aqui tomar café comigo, gente. Eu vou amar, sério, de verdade. Pode vir aqui em casa, almoçar, tomar café, gente. Sério, vou amar receber vocês. Tchau, tchau. 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 Gente, já tomamos o nosso café aqui, né? Vocês acompanharam aí. Já lavei a boca do João também. Olha só. Esse bichinho come. Gente, ele gosta tanto de um bolo de cenoura com chocolate, vocês não têm ideia. Dá aqui pra mamãe. Dá pra mamãe. Deixa eu guardar. Deixa eu guardar, tá bom? E é isso, amores. Tomamos o nosso cafezinho por aqui, às 6h40 agora. Já já é hora de janta novamente, né? Óbvio. Né, meu amor? Óbvio. É hora de janta já já? Já. Já já. Fala com as meninas. X. X. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Esse vlogão aí que eu fiz. Esse vlog que eu fiz do meu jeito. X. Esse vlog que eu fiz do meu dia. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Não esqueça, se ainda não for inscrito, se inscreva. Gente, vocês estão vendo que mãe é desse jeito, né? Ó a criança. Eu tô agachada, criança. A criança subiu em cima de mim. E é assim, vida de mãe. E enfim, meus amores. Vida de mãe. Depois de ser mãe, você nunca mais está sozinha, né? E é isso, meus amores. Deixa o like. Deixa o comentário pra ajudar no vídeo, tá? Se gostou bastante, compartilha. E me sigam também lá no Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. E também não esqueçam de ir no canal da Val, tá bom? Conhecer o cantinho dela, meus amores. Fazer parte da família. E é isso. Beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, meus amores. Fala, João. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.